Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você E esse sorrisinho na sua cara eu sei Porque é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, a prioridade Toma conta, invade e deixa tudo bem Eu sei Que é foda imaginar a gente ser de alguém Eu sei Que a gente junto não tem pra ninguém Oh, nada, nada, nada é mais importante Que o quê? Te ver, chegar, querer, ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça aqui A gente não vai errar, não, não A gente não vai errar Não vai errar, não, não, não Se a gente errar A gente foi infeliz tentando acertar A gente não vai errar Não, não, não Se a gente errar A gente foi infeliz tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, a prioridade Toma conta, invade e deixa tudo bem Eu sei Eu sei Que é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Oh, nada, nada, nada é mais importante Que o quê? Te ver, chegar, querer, ficar, sei lá Se poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar Não vai errar Não, não, não E se a gente errar A gente foi infeliz tentando acertar A gente não vai errar Não, não, não E se a gente errar A gente foi infeliz tentando acertar Deixa tudo como tá